Irmãs, que privilégio, que oportunidade maravilhosa da parte de Deus para as ovelhas, o rebanho de Cristo que aqui congrega nessa manhã. E antes de ler o texto das boas-vindas, amigos e irmãos que estão entre nós nesse tempo de feriado, quando muitas famílias viajam, mas Deus também acaba nos presenteando com outras famílias, com irmãos que vêm para adorar a Deus conosco nessa manhã. Uma alegria maravilhosa poder ver também Valdir e a Marta, depois de uma viagem, um tempo precioso, não é, Valdir? Retornarem à nossa cidade para as nossas atividades aqui também. Ele que está engajado e à frente da reforma do nosso departamento infantil. Vamos ao texto da Escritura Sagrada. É a nossa última exposição da série Igreja, ouça a voz do Espírito. Então, nós vamos à última carta, a carta à igreja em Laodiceia. que está no capítulo de número 3, versículo de número 14, ao versículo de número 22. Desde já eu quero dizer que eu não vou me ater a muitos detalhes históricos do surgimento da cidade, a muita coisa boa, mas em razão de outras coisas ou de verdades que eu penso que são prioritárias para esse momento, não vou me ater a elas. Então, você não fique com expectativa de que eu dê conta de todos os detalhes do contexto, etc. Alguns, obviamente, eu tentarei repartir com vocês, mas não todos eles, porque senão ficaria bastante extenso diante de tantos detalhes que tem sobre essa cidade e dessa igreja que nasceu nessa cidade. Está escrito assim, então, no capítulo de número 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente? Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pôs zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, uma igreja indiferente, é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Laodiceia, uma igreja indiferente. Irmãos, o que nós faríamos se algo deixasse de ser útil para nós? Claro, na experiência humana, geralmente a gente vê duas atitudes. Às vezes eu já assisti alguns documentários falando de algumas famílias americanas, especialmente aquelas pessoas que vivem sozinhas e naqueles porões daquelas casas americanas, elas vão entulhando ali tudo quanto não serve mais, não tem mais utilidade. Mas o certo, o lógico dentro dessa nossa experiência, e alguns de nós assim procedem, é pegar aquilo que não tem mais utilidade e desfazer-se, eliminar. Não guardar mais aquilo, não ter mais aquilo ocupando espaço. O Senhor Jesus, certa feita, ele contou uma parábola que está em Lucas capítulo 13, no versículo de número 6, uma parábola que versa sobre a figueira estéreo. E está escrito assim, nessa parábola, no texto de Lucas capítulo 13. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor. Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inútilmente a terra? Ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Lendo esta parábola e começando com aquela pergunta, o que você faria com aquilo que deixou de ser útil? Essa igreja de Laodicea, no seu modo de se comportar com a sua opulência, o seu orgulho, e também com esse traço de indiferença, como nós vemos, nós vamos extrair algumas lições logo, logo, e logo, logo você vai entender o porquê disso, o porquê de introduzir com essa pergunta, e o porquê de ler essa parábola, para nos ajudar a entender o que acontece, ou o que o Senhor, como o Senhor olha para uma igreja que deixou de ser útil? E como nós vamos perceber, irmãos, que o nosso amado Salvador é paciente? Ele é paciente. Ele dá ainda uma oportunidade, embora ele venha com palavras duras, que tem esse caráter de disciplina, para nos despertar da nossa letargia, para nos acordar do nosso coma espiritual, e assim ele está fazendo, ou ele estava fazendo com essa igreja de Laodicea, mas nós vamos ver que, embora haja essa palavra direta, dura, incisiva, há na palavra do nosso amado Salvador, especialmente no desfecho da carta, essa amorosidade, essa graciosidade do Senhor Jesus, para com aqueles que deixaram de ser úteis, na sua jornada, que assumiram uma postura de indiferença, de apatia espiritual, e essa cidade, onde essa igreja foi plantada, foi alcançada, provavelmente pelo Ministério de Epáfras, nós vamos perceber que essa cidade era uma cidade bem localizada, e mais do que bem localizada, era uma cidade rica, muito rica, onde viviam pessoas riquíssimas, com muito poder aquisitivo, dentro dessa cidade, e essa cidade bem localizada no entroncamento de três grandes rodagens, de três grandes vias, que davam acesso a outras cidades importantes, dentre elas, a cidade de Éfeso, que ficava a 160 quilômetros da cidade de Laodicea, e, portanto, essas rotas promoviam um bom desempenho comercial, e fez com que essa igreja tivesse, então, essa cidade, melhor dizendo, uma pujança econômica. Essa cidade, então, está estribada, apoiada sob três grandes pilares, o pilar da economia, onde tinha banqueiros, só para você entender, tinha banqueiros ali, pessoas com muito dinheiro, onde tinha uma concentração de muitas pessoas que foram para aquela cidade, que tinha muitos recursos. O segundo pilar dessa cidade importante é a questão da indústria. Naquela cidade tinha uma lã de cor negra, e, em razão disso, as roupas que eram produzidas ali, muitas roupas, tapetes, eram apreciadas por outras regiões, pessoas vinham de longe para fazer compras ali, em razão dessa produção, que acontecia a todo vapor nessa cidade, movimentando de modo celere. A questão da economia da cidade, fazendo com que os banqueiros ficassem ainda mais ricos, assim como os empresários que ali residiam. Essa cidade tem um terceiro pilar importante, que é a medicina, tinha ali uma escola de medicina, eles já haviam produzido uma pomada excelente para cuidar dos ouvidos, e também ali eles haviam descoberto o pó frígio que produzia colírio para os olhos. Muitas pessoas iam para aquela cidade para serem tratadas e ali saíram bons médicos. Era uma cidade, então, que tinha algumas coisas em destaque. Essa cidade, acredita-se que entre os anos 50 aos anos 70, na era cristã, ela teve o seu tempo áureo de ser uma igreja atuante, de uma igreja vibrante naquele contexto. Porém, depois de algum tempo, não se sabe precisar o tempo exato, mas não muito tempo depois de surgir essa igreja, ela se torna uma igreja estéreo. Laodiceia havia se tornado uma igreja inútil, uma igreja que agora, Deus fala assim, que sente náuseas, que está a ponto de vomitar, uma igreja que deixou de ser bênção na sociedade, uma igreja que não é mais uma igreja abençoadora no lugar onde ela está, uma igreja que não recebe elogios do seu amado Redentor. As outras igrejas, embora recebendo palmas e palmadas, palmas e palmadas, a primeira exposição que nós ouvimos acerca da igreja de Éfeso, ela não tem palmas, ela tem só palmadas. Essa igreja, irmãos, dentro dessa cidade, numa cidade rica, a gente precisa entender o que está acontecendo da influência do contexto cultural, das coisas que tem ali, para que essa igreja entrasse nesse estágio espiritual de indiferença. Então, veja só dos pilares, riqueza, indústria, que está relacionada à riqueza, à produção ali, à escola de medicina. E pense comigo que, numa cidade, as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho são indivíduos que fazem parte daquela cidade. Do modo como as pessoas vivem, com aquilo que elas têm, ou aquilo que elas pensam que têm. E isso, então, fez com que essa igreja, num determinado momento, parasse de vivenciar o Evangelho da contracultura. O Evangelho que não admite determinados comportamentos por conta do que você tem, ou do que você pensa ter, do que você pensa ser. O Evangelho não se curva diante daquilo que a sociedade pensa que deve ser e como deve ser. Essa igreja para, então, de vivenciar o Evangelho da contracultura e passa a ser, então, uma igreja aculturada pelo estilo de vida das pessoas daquela cidade. E passam a viver como aqueles que vivem sem Deus, muito embora os membros da igreja tivessem a sua prática religiosa, ela vive igual àqueles que não servem a Deus. A igreja estava sendo dirigida, portanto, pelos ditames, pelos conselhos daquela cultura da sociedade de Laodiceia. Essa igreja, é interessante notar que essa igreja, pelo que consta, ela não recebe uma admoestação por um desvio doutrinário. Você não percebe isso na carta. Você não percebe também a semelhança de outras cartas que vieram, que antecederam a esta, algum grau de perseguição, algum elemento que acentuasse algum tipo de perseguição por parte das pessoas que residiam na sociedade. Você não percebe nenhuma censura por questão de imoralidade como em outras cartas. Nós vimos isso. Você não percebe a influência de falsos mestres que estão ali detonando a ortodoxia cristã, as verdades cristãs. Você não percebe isso. Mas você percebe nessa igreja esse aspecto, dois aspectos que estão extremamente atrelados à indiferença e ao orgulho. Quem dera se fosse frio ou quente, és morna, és morna, estou a ponto de vomitar-te. És uma igreja orgulhosa porque, embora não verbalizasse isso, mas no coração e no comportamento dizia exatamente estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso é um traço de orgulho, de prepotência de alguém que não se sente mais dependente de Deus e que, embora não diga com os lábios, a vida diz como ela pensa, o que ela pensa acerca de Deus e vive dessa forma. A igreja, ao invés de ser humilde, ela havia assumido uma atitude que evidenciava o seu orgulho. Ao invés de revelar a dependência de Deus havia assumido uma postura que demonstra indiferença espiritual. E sabe de uma coisa, meus irmãos, prestem atenção nisso. Fique aqui comigo, prestem atenção nisso. Laodiceu, retrato de uma igreja que alcança o seu ápice de uma igreja puramente nominal. O que pode esperar, irmãos, de um cristão nominal? De um cristão que tem o seu nome no rol de membro da igreja e, entretanto, não é mais atuante, não é mais operante, é indiferente, não é mais participante, não serve, não serve para nada, porque quem não serve não serve para nada. Crente nominal. O que é um crente nominal? Um crente nominal é aquele que não consegue mais enxergar mais a sua real condição espiritual. Ele entra numa espécie de torpor espiritual e vai como que numa espécie de piloto automático. Não tem mais sensibilidade. Segundo, o cristão nominal é aquele que não exerce nenhuma influência mais relevante na sociedade. Ele está ali, ele faz parte da sociedade onde ele reside, onde ele trabalha, onde ele tem família, onde ele tem os seus bens, os seus ganhos, mas ele não tem nenhuma ação mais relevante que pudesse impactar. Crente nominal não faz diferença alguma, ele está aqui ou ele está lá fora. Isso é sério. O crente nominal é aquele cuja vida religiosa revela uma apatia espiritual ou uma indiferença, ele não vibra mais com as coisas de Deus, ele não tem o coração mais aquecido, o seu coração não tem mais encanto com Deus e com as coisas de Deus. esse é um crente nominal e isso deve levar nos a refletir que tipo de cristão eu sou, que tipo de igreja eu sou, qual é a minha real condição espiritual, como eu vivo, como eu interajo na sociedade contemporânea onde eu estou inserido com a minha família e executo a minha vocação. E o que o Senhor Jesus faz com uma igreja dessa? como tratar uma situação assim? Existe solução para uma igreja que se encontra nesse estágio? E aqui eu quero destacar três grandes verdades como o Senhor Jesus trata e para a gente perceber que há solução mesmo para uma igreja nessa condição. E a primeira grande verdade é uma radiografia feita pelo Senhor Jesus. Um exame que o Senhor Jesus faz dessa igreja. O diagnóstico que ele tem dessa igreja. Com a sua Bíblia aberta veja que no versículo de número 15 até o versículo de número 17 ele diz assim conheço eu conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem deras fosse frio ou quente assim porque és morno nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz sim miserável pobre cego e nu somente aquele que alcançou a igreja que é dono da igreja consegue fazer um diagnóstico ou tem um diagnóstico preciso da real condição da igreja ele consegue avaliar com exatidão com profundidade ele conhece e conhece profundamente ele conhece e conhece exaustivamente ele conhece e conhece o coração onde ninguém mais consegue ir e ver ele conhece ele está dizendo eu conheço as tuas obras não tem condição de ocultar de mim o modo como você vive o que você pensa é mais do que é mais do que aquilo que é externo é aquilo que se encontra lá dentro que faz com que você viva como viva porque o que move é sua vida o que faz você se portar como você se porta é uma questão que está alojada no seu coração o comportamento e o estilo de vida apenas revela quem tu és e quem tu pensas ser eu conheço as tuas obras Laodiceia irmãos tinha a sua volta duas cidades e me parece e alguns estudiosos bons estudiosos pensam assim que isso serviu para o senhor tomar essa linguagem frio quente e morno duas cidades a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos a cidade de Herápolis que ficava a cerca de 16 quilômetros dessa cidade portanto bem próximo e a cidade de Colossos 10 quilômetros elas tinham uma coisa diferenciada por exemplo a cidade de Herápolis era conhecida por suas fontes de águas termais acreditava-se ir para lá iam muitas pessoas para apreciar usufruir dessas águas como que um elemento terapêutico que trazia saúde para as pessoas então quando a gente começa a entender essa questão geográfica e esse detalhe de que o senhor conhece tudo que estava se passando ali e as pessoas sabiam isso começa a fazer sentido porque essa igreja deixou de ser útil e se tornou uma igreja inútil na cidade onde ela estava a cidade de Colossos diferente de Herápolis tinham águas refrescantes e puras e as águas que chegavam para a cidade de Laodiceia elas vinham por meio de um aqueduto então de onde elas eram trazidas águas quentes mas só que elas não davam tempo de chegar nas cidades de Laodiceia ainda quentes e nem chegavam frias chegavam mornas então não cumpria nenhum papel nenhum outro nem eram águas terapêuticas quentes que serviam para o cuidado da saúde das pessoas que para lá concorriam e nem eram águas refrescantes puras gostosas para matar a sede e elas por conta disso tinham ainda alguns elementos dentro da água que provavam imediatamente ou provocavam imediatamente náuseas nas pessoas que tentassem tomar elas naquele estado de mornidão e o senhor fala olha nem quente nem fria é morna não tem utilidade nenhuma não serve não serve para abençoar as pessoas na sua ação terapêutica de pessoas que precisam de pessoas doentes de pessoas que poderiam ser abençoadas por meio da ação de vocês não serve para trazer frescor para a vida aqueles que sofrem que lidam com os dramas da vida não serve para não é morna e porque é esmorna estou a ponto de vomitar não suporto não aguento mais não aguento mais quando o termômetro irmãos divino mostra que a temperatura da igreja é apatia com toda certeza a igreja está vivendo o pior do seu momento quando ela na sua presença na cidade no lugar onde ela foi plantada ela não tem na sua ação diligente abençoar as pessoas e ela então se fosse demovida daquele lugar não faria falta nenhuma essa igreja perdeu a razão de ser e de existir o termômetro fica na linha do meio a igreja não era nem fria nem quente era morna porém ser morno na visão do senhor Jesus provoca náuseas naquele que tudo sabe tudo conhece se a igreja do Guará 2 hoje deixasse de existir faria alguma falta nessa cidade mas vamos pessoalizar se você fosse demovido da existência hoje faria alguma falta do ponto de vista de cristão faria alguma falta qual é a utilidade da sua vida no reino de de deus qual é a percepção que você tem de si mesmo no reino de deus como você se vê quais as contribuições que você dá enquanto um agente do reino de deus na cidade onde você está na comunidade onde você congrega onde você comparece como que isso é visto como que isso é percebido está com você as pessoas que estão com você elas recebem algum benefício deste testemunho cristão de ser filho de deus de ser sal da luz sal da terra e luz do mundo existe alguma característica disso que evidencia e que traz algum deleite algum benefício para aqueles que sofrem que estão ao nosso redor ou nós deixamos de ser esses agentes que traz frescor para aqueles que estão sofrendo e de alguma forma nossa vida serve de instrumento terapêutico para aqueles que igualmente precisam de uma benção da parte de deus é interessante isso porque embora eu disse essa igreja não esteja verbalizando mas o senhor jesus que olha lá no coração vai dizer que o modo como ela se porta é como se ela estivesse verbalizando o que ela pensa de si mesma estou estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma ela não estava verbalizando isso no culto ela não chegava no momento de encontro dos crentes da cidade de laudiceia e proferia e proferia isso na liturgia mas o dia a dia dela e o modo como ela se portava no seu indo e vindo da vida é assim que ela dizia era assim que o senhor lia era assim que o senhor via e o senhor jesus então diz o contrário daquilo que a igreja diz de si mesma a igreja havia apoiado a sua confiança naquilo que era efêmero na riqueza naquilo que ela havia conquistado e por isso mesmo dizia lá em seu coração não precisa de coisa alguma somos independentes irmãos e é interessante como é que as nossas conquistas da vida de bens de conhecimento de diploma de mestrado de doutorado coisas que são legítimas na conquista do dia a dia podem gerar esse sentimento no nosso coração da gente em algum momento pensar o seguinte olha eu não tenho mais dependência de deus não dependo mais veja o que eu fiz por si mesmo por mim mesmo pela força do meu braço pela minha capacidade intelectual pela minha sabedoria pelo meu modo de empreender olha onde eu cheguei você acha que eu preciso de deus é por isso que as vezes o modo como alguns optaram numa tentativa de uma linguagem religiosa que eles pensam que estão apresentando o evangelho é uma furada explico porque uma pessoa que que quer fazer com que o outro pense que o evangelho é trazer prosperidade não é evangelho porque o evangelho é uma mensagem é uma boa nova de deus que todos os seres humanos precisam ouvir necessitam do evangelho brancos e negros precisam pobres e ricos precisam mas se a postura faz essa fragmentação e a pessoa pensa que é o evangelho perde a razão de ser vai falar do evangelho dentro desse prisma evangelho esse outro evangelho podemos dizer assim para uma pessoa que mora lá no lago sul o cara que ganha lá sei lá um valor que foge da nossa do comum dos nossos ganhos do dia a dia do mês a mês aí você chega lá Cristo pode trazer ganhos e prosperidade e fala eu? eu tenho o melhor plano de saúde olha minha casa rapaz olha a piscina que eu tenho olha a minha situação agora isso nós estamos falando na dinâmica da igreja de levar o evangelho mas e quando a gente alcança determinados patamares e a gente começa a pensar igual o outro e falar não preciso de coisa alguma ela não verbalizava mas pensava assim o teólogo alemão que foi fuzilado no período da guerra mundial a Diotriche Bonhoeff ele previu que após a segunda guerra mundial o ocidente dizia ele seria dominado pelo homem emancipado o homem autônomo o homem autossuficiente o homem sem Deus mas a igreja de Laodicea já tinha esses traços essa característica mas me parece que depois da segunda guerra mundial isso fica mais evidente embora você veja um grande volume de religiosidade mas é fato que no ocidente hoje você tem esse homem essa caricatura de que Diotriche Bonhoeff previu o que dizer da Europa hoje irmãos um país um continente pós cristão vocês acham que nós estamos imunes de chegar numa situação dessa se nós não tomarmos cuidado se nós não escutarmos a voz do espírito que ecoa aqui nessa manhã dizendo pra nós a primeira coisa para uma igreja Laodicea é uma igreja indiferente a primeira verdade como o senhor Jesus trata é um diagnóstico que ele apresenta real a segunda coisa é um conselho conselho veja comigo aí versículo 18 ao versículo 19 está escrito assim depois de fazer o diagnóstico aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te lembram-se daqueles pilares que davam o status da cidade que eu falei economia indústria e a escola de medicina veja como que o senhor nosso amado salvador amorosamente e de modo habilidoso toma esses elementos que estavam envolvendo o coração e fazendo com que essa igreja tivesse chegado nesse estágio espiritual e inverte a coisa de uma igreja que se acha rica que não precisa de coisa alguma uma igreja que tem a melhor produção de roupas uma igreja onde a escola de medicina e os estudiosos conseguiram encontrar o elemento para produzir o bom colírio que era uma bênção para muitas pessoas de várias regiões da Ásia Menor ele vai dizer assim olha você que pensa que está rica você está pobre você que pensa que está vestida porque produz a melhor roupa e onde tem um atrativo de muitas pessoas que vem de longe para fazer aquisição dessas roupas que são famosas pelo mundo vocês estão nus um lugar onde se produz o colírio na verdade vocês não conseguem enxergar a real condição de vocês vocês estão cegos não são ricos coisa nenhuma não estão vestidos de modo nenhum porque não é as vestimentas produzidas pela lã negra de Laodiceia que pode cobrir vocês os meus olhos veem o que vocês não conseguem ver e vocês estão nus e essa vergonha de vocês está exposta e só há um jeito de reverter isso só há um jeito de que vocês voltem a ver é comprando de mim eu tenho um conselho para dar para vocês eu tenho um conselho para vocês eu tenho um conselho um bom conselho e o que eu tenho para vocês vocês não vão encontrar na indústria de Laodiceia o que eu tenho para vocês e que vocês precisam vocês não vão encontrar com os banqueiros o que eu tenho para vocês e que vocês precisam vocês não vão encontrar no laboratório a de medicina de ciência de Laodiceia que é a produção do colírio que eu tenho vocês só encontrarão em mim, vocês precisam, vocês precisam e só eu tenho o que vocês precisam, e o que que nós aprendemos, irmãos, desse bom conselho do Senhor Jesus? Invista naquilo que realmente importa, invista naquilo que realmente importa, as pessoas vão para certos estágios espirituais porque elas passam a ter uma diligência, uma ação em coisas que não importam verdadeiramente no reino de Deus, é o afã pelo acúmulo de bens, e não estou aqui dizendo que seja rico, seja pecado ser rico e ter bens, mas é quando essas coisas vêm e envolvem o nosso coração e tornam o nosso coração insensível diante da realidade que nós estamos, a ponto de não mais percebermos para que rumo nós estamos indo, a decadência espiritual a que estamos de modo diligente, de modo célebre, a gente não consegue mais perceber, porque aquelas coisas foram ganhando espaços no nosso coração, daí o Senhor Jesus dá um conselho, mude esse modo de fazer as coisas, façam um investimento seguro, o investimento seguro em primeiro lugar é acatar o meu conselho e comprar ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e essa é uma figura maravilhosa, especialmente do antigo testamento do ouro refinado, que tem a ver, dentre outras coisas, com pureza, com glória. O tabernáculo foi construído assim, havia ouro para todo lado, que era representação de presença de Deus, de santidade de Deus, de glória de Deus, se vocês querem riqueza, precisam aprender comigo e a comprar de mim. Obviamente, que essa é uma linguagem que, embora se use essa linguagem do mundo comercial e que fazia muito sentido naquele contexto, ninguém se paga por essas questões, é como a linguagem do profeta Isaías no capítulo 55, quem tem sede vem a mim e compra, e compre, sem dinheiro, porque não se pode comprar, não se pode pagar por isso, mas é uma linguagem que ele utiliza aconselhando essa igreja, invista naquilo que realmente importa, compre de mim, eu tenho o que você precisa e que vai te tornar verdadeiramente rico, enquanto que você está enganado pensando que é rico, é pobre, infeliz, miserável. compre ouro refinado para o teu enriquecimento, compre vestes brancas para cobrir a tua nudez, e essa ideia de nudez, irmãos, no Antigo Testamento, por exemplo, era sempre num contexto em que o juízo de Deus haveria de se manifestar, em pessoas que seriam apanhadas pela punição de Deus, ele está dizendo, olha, se não quer passar por essa situação de punição, cubra a sua nudez, mas o que pode cobrir a sua nudez dessas vestes apropriadas, só eu tenho para te vestires. Santidade e justiça, aliás, o livro do Apocalipse dá conta dessa linguagem o tempo todo de vestes, vestes de justiça, linho finíssimo para cobrir a nudez, para comparecer diante do trono do cordeiro para adorar ao Senhor, compre colírio para ungir os teus olhos, você não está conseguindo ver, filhinho. Aliás, filhinho, não sou bem, ficou parecido com uma pessoa, um televangelista aí. Não se despece por conta disso, não, fica aqui comigo, em nome de Jesus. Precisa ungir os teus olhos. Numa cidade rica, numa cidade que fabricava as melhores roupas, numa cidade que produzia o melhor colírio, o Senhor Jesus diz, eu te aconselho que compres de mim ouro, veste e colírio. Versículo 19. Mude de vida antes que seja tarde demais. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Veja só que mesmo nesse contexto em que não há elogios, há também essa graciosidade do Senhor Jesus, porque esse é um princípio maravilhoso. Amor não exclui disciplina e disciplina não é evidência de falta de amor. Essas duas verdades andam juntas. Se põe zeloso e arrepende-te. Mude de vida antes que seja tarde demais. Só existe, irmãos, um caminho para reparar a situação. E o caminho é arrependimento zeloso. Pare de pensar em cuidar nas suas próprias coisas e deixando as coisas de Deus para depois arrepender logo. E que seja um arrependimento zeloso. Então, uma igreja, Laodiceia, uma igreja indiferente, a primeira coisa que o Senhor fala com ela é apresentar o diagnóstico, uma radiografia, um exame da real condição. A segunda coisa é o conselho que o Senhor Jesus dá a esta igreja indiferente. E a terceira coisa é uma promessa do Senhor Jesus para a igreja. Versículo 20 e 21. Diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor daste ele sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu acho fabuloso essa conclusão porque, diante desse quadro, tinha uma igreja que não é mais útil, que revela orgulho, que revela indiferença. O Senhor fala assim, eu tenho uma promessa. E, na verdade, a promessa do Senhor Jesus aqui, no meu modo de ver, tem dois aspectos. Tem o aspecto presente e o aspecto escatológico. Presente para que, dentro do contexto daqueles ouvintes, daqueles membros daquela igreja, daqueles indivíduos que faziam parte daquela igreja, que estavam vivendo, todos eles de modo coletivo, nessa posição, nesse estágio espiritual, ele se dirige à igreja, mas revela esse aspecto mais presente para o momento, dentro do contexto em que a pessoa escuta, e não só escuta, porque não basta escutar. Escutar é necessário. Escutar é importante, mas não basta escutar. É preciso ação após escutar. É preciso abrir a porta. É preciso franquear a porta do coração para que aquele que está na porta batendo e que se identifica tenha condição de adentrar num lugar onde ele foi privado por algum momento. E o segundo aspecto da promessa é um aspecto escatológico. É quando ele fala, então, no versículo 21, ao vencedor, dali-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Agora, é interessante notar essa promessa dentro desses dois aspectos, presente e futuro, que ela usa uma linguagem e tem uma linguagem que vem acompanhada de uma condição. Vem acompanhada de uma condição. Nós olhamos para a promessa e nós vemos a imagem. Qual seja? Eis que estou à porta e bato. Nós temos aqui uma imagem que é tomada uma metáfora de casa e de alguém que está do lado de fora da casa e que bate e fala. Toque, toque, toque. Alguém aí está escutando o que eu estou falando? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Em sua casa, cearei. E cearei com ele e ele comigo. Então, nós temos a imagem. Nós temos, em segundo lugar, a condição de caráter individual. Se alguém ouvir. A mensagem, a carta é dirigida, endereçada, a igreja toda. Mas ele fala, se alguém no meio da multidão que está ali, que está ouvindo a mensagem, se alguém ouvir a minha voz. Porque é certo que muitos não ouvirão, não darão credibilidade, não se curvarão, não se humilharão diante da mensagem. Mas isso é certo. É certo, irmãos, que num ajuntamento como esse, muitos, todos, escutam, mas poucos acolhem. Muitos ouvem, mas poucos levam em consideração o que o Senhor está falando. E o Senhor aqui está dizendo e não é diferente. Tem uma condição. se alguém ouvir. Então, veja só. Ouvir é importante, diz aí o texto. Se alguém ouvir a minha voz. Mas não basta só ouvir. Porque se o ouvir não desemboca em ações, é como aquela linguagem de corriqueira que nós usamos. Entrou no ouvido e saiu no outro. Uma igreja que o Senhor está se dirigindo a ela e dizendo o seguinte, olha, ser zeloso e arrepende, esse arrependimento e esse zelo vai ganhar aspecto concreto, palpável, numa igreja que escuta e agora diligentemente abre e franqueia o coração para dizer, entre. Entre porque eu já perdi muito durante esse tempo que agi com essa indiferença. Durante esse tempo que agi com essa postura em que vocês revelaram orgulho. Ouçam. Abram a porta. E o que acontece? O primeiro aspecto da promessa para o presente acontece que ela tem um simbolismo. Entrar na casa de alguém para tomar uma refeição, diz George Led, era um símbolo de afeição, confiança e intimidade. Vocês vão usufruir de algo que vocês perderam, a comunhão comigo, a afeição comigo, a intimidade comigo, o tempo de estar comigo. Eu quero estar à mesa com vocês, eu quero comer com vocês e quero que vocês comam comigo. Aliás, essa é uma figura, esse símbolo por meio da refeição que traz esse aspecto da comunhão, de afinidade, de estreitamento, de laços, porque só franqueava a entrada de alguém na casa para este alguém que tinha esse afinamento, esta afeição, este amor e que queria, de fato, usufruir e ter essa pessoa na sua casa. Porque o não abrir a porta era uma voz, era uma postura clara dizendo o seguinte, você não é bem-vindo, não há espaço para você na minha casa, aqui eu não te quero. E o Senhor Jesus gentilmente, graciosamente, está falando, estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. No Antigo Oriente, quando alguém estava brigado, tinha uma pendência, a comida era um elemento para chamar o outro para a reconciliação, venha comer comigo. Preparei uma refeição, matei um bezerro cevado, venha comer comigo, venha comer coalhada comigo, lembra que Abraão, não é no contexto de reconciliação, mas Abraão serve coalhada para a teofania, para o Senhor que apareceu, venha comer comigo, se achegue a mim, eu quero você na minha casa, faz bem para mim tê-lo comigo, venha estar comigo e comer comigo, eu quero comer com você, estar com você, o Senhor Jesus diz isso, uma promessa, portanto, de comunhão, talvez você veio nessa manhã, talvez você tenha estado aqui, mas você tenha perdido esse aspecto da comunhão com o seu Salvador, nessa manhã ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu vou cear com você e você vai cear comigo, eu quero estar com você, e quero que você esteja comigo, o segundo aspecto da promessa para o futuro tem um status, é oferecido um status ao vencedor, dali-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, agora a linguagem aqui envolve algo que o Senhor Jesus tem e quer compartilhar com os seus, algo que o Senhor Jesus recebeu do Pai e ele quer conferir aos seus, a bênção de governar com ele, a bênção de se assentar com ele no trono, e ele evoca um elemento histórico que para a igreja é conhecido, que tem a ver com o momento da sua ascensão quando ele é assunto aos céus e ele é então exaltado, se assenta à direita de Deus o Pai, Jesus está falando olha, eu quero conferir vocês um status que vocês desconhecem, se vocês pensam que vocês têm status na sociedade, pelo reconhecimento da economia de vocês, pelo reconhecimento da produção de roupas que vocês têm, pelas descobertas que vocês fizeram de bons remédios para cuidar das pessoas, eu quero oferecer um status que é muito maior do que isso, porque tudo isso passa, mas o trono no qual eu quero que os vencedores se assentem é trono eterno, é trono de justiça, é o trono de onde nós governaremos juntos, e isso vocês não experimentarão nessa esfera efêmera, um aspecto presente da profecia ou da promessa e um aspecto escatológico, a comunhão é para se iniciar agora, é para quem escuta agora, é para quem abre a porta do coração agora, e a esses eles, eles hão de vencer, e hão de vencer e governar comigo, porque hão de se assentar no trono comigo, um princípio portanto de honraria, imagine irmãos, igrejas, irmãos nossos que estão sendo perseguidos por aí afora, que são retirados das suas casas, que perdem a sua liberdade, e escutam essas promessas da boca do salvador dizendo o seguinte, olha, como isso é deleitoso, como isso é consolador para pessoas que perdem, que perdem coisas, que perdem pessoas, que perdem entes queridos, que perdem a liberdade, como é bom ouvir que o senhor tem uma promessa que envolve comunhão, que envolve status e honraria de estar com ele, mas eu concluo destacando quatro verdades, primeiro, preste atenção nisso, olhe para mim aqui, estou acabando, cuidado com, precisamos tomar cuidado com as nossas conquistas legítimas, pois elas, mesmo sendo legítimas, podem tornar o nosso coração orgulhoso, irmãos, por que nós somos assim? Às vezes a gente sai lá de baixo e vai galgando uns degrauzinhos na vida de ascensão econômica, de mudanças socioeconômicas, de coisas que nós não tínhamos, que os nossos antepassados não tiveram, e aí a gente melhora de vida, a gente consegue algumas coisas na vida e de repente aquilo ao invés de ser uma bênção, ao invés de deixar a gente mais quebrantado, mais humilde, aquilo acaba ganhando um lugar no coração e nos fazendo endurecidos. Alcançar prosperidade não é pecado, ter um diploma de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, seja o que for, não é pecado, o problema é quando essas coisas geram um espírito de indiferença no coração do cristão e de orgulho e ele começa a ter orgulho por aquilo e começa a dizer não com os lábios mas com o coração e com a atitude dizendo não preciso de coisa alguma, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei, vejam de onde eu saí e vejam quem eu sou hoje, meus pais não tiveram isso, meus avós muito menos e eu hoje eu sou o cara e quase canta a música de Roberto Carlos, esse cara sou eu. e o senhor olha e fala assim infeliz, miserável, pobre, cego, nu, você não consegue ver em que rascada você está se metendo? Cuidado, irmão, cuidado, minha irmã. Falta de percepção espiritual, falta de sensibilidade, isso pode acontecer e também pode fazer com que nos afastemos de Deus e das pessoas. Irmãos, tem gente que sai de um estágio de onde elas estavam, conquista as coisas, melhoram a vida, passam a ter algumas coisinhas, casa, carro, dinheiro, coisas boas, naturais, legítimas, angariadas honestamente, legitimamente pelo trabalho, dádivas de Deus, conseguiu estudar, teve uma licenciatura, da licenciatura ingressou no mestrado, fez o doutorado, fez isso e aquilo e aquilo outro e de repente aquelas conquistas, sabe o que faz? Faz com que você agora se afaste de pessoas porque você passa a ser seletivo. Se não faz parte do mitier, se não faz parte daquele grupinho que tem a mesma linguagem que você, que tem o mesmo que você tem ou que você pensa ter, você agora exclui as pessoas que antes conviviam com você, comiam com você, bebiam e tomavam café com você e sabe como se vê a indiferença em relação a Deus? É quando a indiferença se concretiza nas relações interpessoais, entenda isso em nome de Jesus. Quando se tem um mestrado, já não se conversa mais com o seu José, já não se conversa mais com o seu Joaquim, porque afinal de contas ele não tem o cabedal intelectual para discursar e conviver comigo, mas é o Evangelho que nos nivela, é o Evangelho que nos torna comuns, não são as conquistas em nome de Jesus, não são. E sabe como é que você se revela orgulhoso, indiferente? Não é na questão abstrata, da mente apenas, é nas relações com as pessoas. Se o que você conquistou te afastou de pessoas, você precisa se arrepender hoje e voltar novamente. Se os seus estudos, se o seu diploma te afastou das pessoas simples da igreja, você precisa se arrepender e voltar a estar caseiro. Entenda isso em nome de Jesus. Não venha com essa para cima de mim que o Espírito brasiliense é isso mesmo. O Espírito de Cristo não é isso. O Espírito de Cristo agrega, o Espírito de Cristo não separa, o Espírito de Cristo não nos distancia uns dos outros. Nós comemos com a faxineira, nós conversamos com o pedreiro, nós conversamos com o engraxate, não tem esta. de que a economia, de que os recursos podem nos tornar orgulhosos e indiferentes é pecado. É deixar de ser útil na vida do outro. não podemos, irmãos. Não podemos aceitar esse discurso e muito menos a voz enganosa do nosso coração. Segundo, por mais severas que sejam as palavras do Senhor e pareçam ser severas e elas são de fato, esteja certo de uma coisa, Ele te ama. O Senhor não falaria assim com você nessa manhã se Ele não te amasse. Se Ele não nos amasse, Ele nos entregaria a nossa própria sorte, a nossa própria miséria. Ele nos deixaria como um caminhão carregado, morra baixo, sem freio, para esborrachar, desborrachá-la na frente. É porque Ele te ama. Ele te diz assim, eu disciplino e amo aqueles que eu amo. O Senhor ama você. O Senhor te chama nessa manhã para reparar essas coisas porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Terceiro, só existe um caminho, irmãos, prestem atenção nisso. Só existe um caminho para reverter o processo de indiferença e de orgulho que se instala no nosso coração. O caminho é o arrependimento zeloso. E você revela, nós revelamos verdadeiro arrependimento quando essas coisas se concretizam nas nossas ações. Quando há uma mudança da mente e essa mudança da mente vai para o aspecto concreto da vida. Ser pois zeloso arrepende-te. Quarto, agora que temos ouvido a voz do Espírito, não podemos mais adiar a decisão. Não devemos adiar a decisão. Não é prudente, não é sábio adiar a decisão. O tempo para a mudança é hoje. Abra o seu coração agora mesmo. Desfrute de uma deleitosa comunhão com seu Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei. Searei com ele e ele comigo. Eu quero lhe dar oportunidade para orar nessa manhã. Onde você está, se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser ficar sentado, você pode sentar. Se você quiser ficar em pé, você pode. Se você quiser vir aqui à frente, você pode também. mas eu quero lhe dar oportunidade para você orar. Você fazer uma oração, você pensar nisso tudo. Talvez a sua vida tenha sido marcada pela indiferença, pela apatia espiritual, talvez pelo orgulho, talvez você em algum momento deixou de ser útil. Deus pode mudar isso hoje. Essa é uma oração que eu não posso fazer por você. É você que tem que fazer. ela tem que ser honesta e sincera. É você que tem que fazer. Ela tem que brotar do seu coração. É você que tem que fazer. Pai querido, te damos graças nessa manhã porque durante a exposição dessa série o Senhor Deus falou graciosamente, poderosamente à tua igreja, amorosamente. Em alguns momentos tu falastes de modo duro conosco, mas é uma dureza regada de amor, regada de graça. O Senhor começou a nos falar a nos falar pela instrumentalidade do reverendo Danilo, depois o Carlitos, depois veio o Daniel, veio o Tiago, veio o Luciano, não necessariamente na ordem, veio o Beto, veio o pastor Robson e hoje o Senhor Deus me dá a oportunidade de repartir com os meus irmãos essa porção da escritura. Livre a família IPG2 de ser indiferente com aquilo que o Senhor Deus falou e tem falado. Visita-nos nessa manhã, recobre nosso ânimo, vivifique a nossa alma, leva-nos ao arrependimento verdadeiro e zeloso e Deus permita que o nosso coração franqueado em que nós nessa manhã escutamos a voz do noivo do amado Salvador Jesus Cristo que bate a porta que desafia o nosso coração de modo individual e pessoal dizendo se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa searei com ele e ele comigo se há pessoas aqui que tinham pedido a comunhão com o Senhor que nessa manhã nessa ação verdadeira honesta de quebrantamento o Senhor Deus adentre o coração adentre as portas do nosso coração novamente e permita que um deleite um tempo revigorante novo se instale na nossa vida e na vida de toda a nossa igreja pai dos pequenos aos grandes Deus bendito em nome de Jesus se as nossas conquistas se as coisas que nos deste ó Deus levou-nos a assumirmos uma postura de apatia de indiferença e de orgulho nessa manhã em nome de Jesus corrija o nosso modo de enxergar a vida e de se portar diante das pessoas na sociedade se tem gente aqui que pelas conquistas se afastaram das pessoas mais simples da igreja que nessa manhã elas tomem uma decisão diligente de voltar a estar com elas de convidar para estar com elas à medida do possível eu sei que a agenda é intensa mas elas possam reservar tempo para tomar o café com aquelas pessoas mais singelas e que tem muito a nos ensinar e que tem muito para nos abençoar faz isso pai e então pai eu estou certo de que essa cidade de que este país conhecerão que nós somos do Senhor que aqui é uma igreja que tem relações que traz refrigério para a alma cansada que tem que desenvolve relacionamentos que traz cura para aqueles que estão doentes não porque isso está em nós mas porque nós somos agentes do Senhor nós somos instrumentos do Senhor recobre o nosso ânimo portanto e abençoe os meus irmãos que estão quedados diante de ti em oração quer de joelhos quer sentados com coração humilhados e as minhas irmãs também e traz um tempo novo para nós em nome de Jesus amém fiquemos em pé meus irmãos e vamos concluir esse momento